E agora, pra encerrar então a rodada de respostas, Vinícius, Alane disse que você é inútil no BBB24, você tem direito a responder. Olha, Tudeu, acho que quem vê essa minha inutilidade na casa, ou porque também não tava na cozinha, acho que sempre quando eu vejo ali o Matheus é um dos caras que mais lava o lúcio nessa semana, eu sempre quando eu vejo ele eu tento ir lá secar, lógico que eu tenho que ser um pouco mais proativo em outros pontos ali, fazer um banheiro, vou até me atentar, obrigado por ela ter me alertado sobre esse ponto, mas acho que inútil eu não sou, né? Tanto cooperar sempre que dá. Acho que a inutilidade vai mais nessa questão de pensar no coletivo, logo ela que é a que mais tem multa aqui na casa de vacilo, então talvez a gente pode chegar nesse taco nada e todo mundo ficar comendo arroz, feijão e goiabada, então acho que ela tem que se atentar nesse ponto pra não acabar prejudicando tudo a casa. E em um momento nenhum debochei de quem tá na xepa, acho que todo mundo que vai passar uma hora eu vou chegar lá, eu tenho sorte que meus amigos que estão na liderança estão me colocando e é isso, é um jogo, na hora que meu adversário for pra liderança vai botar na xepa e acho que é o jogo e eu não vou ficar reclamando não, porque só passou duas semanas e tem gente chorando muito aqui. Muito bem meus amigos, muito obrigado, terminou o Sincerão, mas fiquem à vontade pra exercitar a sinceridade por quanto tempo vocês quiserem. Boa sorte aos emparedados, um beijo a todos e até qualquer hora. Você falou pra todo mundo que assim, eu sou amigo das pessoas certas, por isso que eu nunca vou pra xepa e quando eu for líder, eu não tô nem aí pra quem tá na xepa, eu vou fazer o que eu quero. Caíton, fala a verdade, é que não se mente, meu irmão. Ah, teu jogo é mentira, então. Você fala assim, não, Vinicius não debochou, Vinicius? Debochou o que? Fala que nossos amigos estão ganhando e é isso? É, você acabou de falar isso. É o que aconteceu, irmão. Não, você falou de uma forma bonitinha aqui, lá na mesa você debochou de todo mundo. E quando meus adversários... Fala uma coisa, tu criaste uma história comigo que nunca existiu. Eu sempre falei que te admirar, eu continuo te admirando pela pessoa que tu é lá fora, tá? Falei isso na prova do líder, repeti ali também, não, vou falar como eu quero. Não, vou ter que gritar. Então tá, vamos conversar certinho. Falei pra você que te admiro pra caramba, porém você criou uma rivalidade entre nós dois, que não existe aqui dentro. Eu nunca... Eu queria. Você criou uma rivalidade que não existe. Do nada você me chamou no terceiro parê, eu votei no Michel. Cara, não te afasta de mim porque, ó, votei em você. E só parou de votar em mim no Michel com medo de pessoa, homofobia, porque todo mundo aqui sabe. E eu sei que você é um cara homofóbico, eu sei que você é um cara super f*** lá fora, tá? Te admiro muito pelo que você é lá. A galera bate palma quando tá na hora de comer e depois usa isso. E é muito ser próximo a você. Você inventou uma história, porque a gente ficou debochando bem. Porque você fala sobre problemáticas na mesa, sobre as pessoas estavam comendo lá no coisa, lá na xepa. Eu não vou colocar... Vocês que sabem como é que fazem, não tô nem aí. Cara, você sabe que você fez isso. Só que a maneira como você falou aqui foi muito bonitinha pra um ao vivo. Então, escolhe o seu jogo. Não, eu sei. Mas é um jogo falso, ridículo. Eu vou salvar os meus 10 que eu gosto. Hoje você vai colocar a minha melhor amiga aqui na casa contra mim. Você tá do lado errado. Ô, Leide, você tá do lado errado, tá bem? Quando o Marcos sair, a gente conversa. Cada um tem...